Meu dia fica lindo quando escuto sua voz Me acalma, me enlouquece com seu jeito e eu só penso em nós Seu sorriso me conduz pro paraíso que eu quero morar Olhos lindos que iluminam mais que o sol, pra sempre vou te amar Olhos lindos que iluminam mais que o sol, pra sempre vou te amar Então não esquece, lá no futuro vou estar com você Olhos lindos não dá pra esconder, meu desejo é ficar contigo Então não esquece, o projeto é ser feliz Eu e você, o coração pede bis Eu canto e você me encanta Palavras da alma, coração é quente Meu dia fica lindo quando escuto sua voz Amor, eu entrei pra mim e me dizem que sou teu Eu vim conversar com você, procurando saber o que foi que eu me fiz Se eu te peço, não me enlouquece com você, não me enlouquece com você Eu vim conversar com você, não me enlouquece com você, não me enlouquece com você Outra aventura, ah, 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 ah Olha a nossa maneira É nada, ah, 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 ah Ah, 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 ah